Oi pessoal, encerrando toda a forma morango de C, hoje eu vou te ensinar esse bolinho aqui que é um dos meus preferidos, morango com leite ninho. Pra mim, ele é a felicidade em formato de bolo. Se você tem alguma comida que remete à felicidade, fala pra mim aqui nos comentários. Nós vamos começar pela massa do bolo. Em uma tigela você vai colocar 5 ovos. Uma dica que eu tenho pra você é quebre seus ovos separadamente, porque se um não tiver muito legal, não vai estragar a sua receita. E adicionar uma xíquire e meia de açúcar. Mistura bem até você obter um creme bem fofinho. E adiciona uma colher de essência de baunilha. Eu misturei o meu fermento dentro da minha farinha. E aí eu adicionei peneirando, como você vai observar no vídeo. Eu prefiro peneirar a farinha pra tirar qualquer gruminho e pra deixar a sua massa mais leve. Adiciona aos poucos e intercalando com o leite. Eu utilizei 300 ml. Quando você obter uma massa homogênea, adiciona o óleo. Mistura mais um pouquinho e distribui em duas formas untadas e enfarinhadas. As minhas têm 21 cm de diâmetro. Leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Mas faz o teste do palito pra ter certeza. Bolo no forno, agora a gente vai fazer o recheio. Aqui eu tô utilizando o brigadeiro de leite ninho. Eu já ensinei no canal, é só clicar aqui pra aprender. Eu tô dobrando a receita porque eu quero duas camadas de recheio. Então você vai precisar de duas latas de leite condensado. Seis colheres de leite em pó. E duas colheres de sopa de manteiga. Cozinha em fogo médio e baixo até obter o ponto de brigadeiro. Depois você pode adicionar 100 gramas de creme de leite. Bolinho pronto. Agora a gente vai tirar ele de dentro da forma. Desenformar. Já existe uma palavra pra ele. Desenformar. Desenforma o seu bolo. Se precisar, corta o topinho dele pra deixar ele nivelado. E agora a gente vai pro morango. Aqui você vai observar no vídeo que eu só cortei no meio e deixei a extremidade cortada pra cima. Por quê? Quanto mais você cortar o seu morango, mais suco ele vai soltar. E quando ele entra em contato com o açúcar ou com o brigadeiro, ele solta mais água. Então eu optei fazer dessa forma. Seguindo com a receita, agora a gente vai montar o nosso bolo. Aqui eu utilizei uma folha de acetato em volta pro meu recheio não frudar na forma. Mas se você não tiver o acetato, você pode utilizar papel alumínio ou aqueles plastiquinhos. Esse é o fato. Plastiquinho pra você guardar fruta e legumes dentro da geladeira. Você corta... Eu vou te ensinar. Você corta essa parte que é fechadinha. Só um pouquinho. E aí você junta ele. Ele vai estar aberto dos dois lados agora. Abre ele. E aí corta ele no meio, tá vendo? Eu vou colocar o artesanato. Eu tô ensinando aqui. Artesanato. Deixa eu me arredir. Tá vendo? Você tem um super plástico pra você forrar a sua forma. Preparou a sua forma pra montar o bolo. Primeiro a gente vai colocar uma camadinha de massa. Se você quiser estar umedecendo a sua massa, você pode fazer uma calda de açúcar. Utilizar leite, refrigerante. Fica a seu critério. Aqui eu não utilizei nada porque a massa é a base de óleo e ela já fica bem molhadinha. Coloca uma camadinha do brigadeiro. Esfalhe os morangos por cima. E aqui, pra dar uma camada a mais de sabor, eu coloquei um pouquinho de geleia. Eu já ensinei, é o primeiro episódio da série. Só clicar aqui pra assistir. E aí você vai repetir esse processo. Uma camadinha de bolo, brigadeiro, morango e geleia. Pra finalizar, a última camadinha de bolo. Leva pra geladeira por no mínimo duas horas, pra seu brigadeiro ficar bem firme. Com o seu bolo completamente frio, desenforma e coloca no prato onde você já vai servir. Seguinte, bolinho posicionado, agora nós vamos fazer o chantilly. Aqui eu utilizei 500 gramas de nata ou de creme de leite fresco. 5 colheres de açúcar. E uma colher de essência de baunilha. Bate com a batedeira até formar ondinhas e ele chegar no ponto certinho de chantilly. Pegue uma espátula. Se você não tiver uma espátula igual a essa que eu estou utilizando no vídeo, pode utilizar uma colher que super dá certo também. Primeiro, faz uma camadinha mais fininha pra você nivelar o seu bolo. Eleva pra geladeira por uns 10 minutinhos só pra ela firmar. Passou os 10 minutinhos, agora a gente vai passar pra valer a cobertura. Vai passando com calma pra você alisar bem o seu bolo e ele ficar bem bonito. Feito isso, é só decorar com os moranguinhos por cima. E aí é só aproveitar que ele está pronto. Quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaLA. A Andreia fez o bombom aberto e ela me falou que ficou uma delícia. Ah, aproveita pra me seguir. Está listado aqui do lado. Pessoal, eu tenho um recadinho pra vocês. Se você tem alguma dúvida sobre alguma receita aqui do canal ou da internet, de algum livro que você viu, comenta pra mim que eu quero tentar ajudar vocês, ok? Eu não sei de muita coisa, mas eu tento ajudar. Mais pra frente eu quero fazer um quadro aqui no canal onde a gente troca experiências, tira dúvidas, essas coisinhas assim, ok? Então deixa seu comentário. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e de toda forma o morango de ser. Foi delicioso fazer essas receitas cheias de morango e pesquisar essas curiosidades pra trazer pra vocês aqui no vídeo. E fala pra mim qual foi o seu episódio preferido. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe essa receita com quem você dividiria essa fatia de bolo. Um beijo e até o próximo. Eu só tenho uma coisinha a mais pra falar. Amora! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coetida